Há poucos dias do Natal, a correria é grande para garantir o presente de quem a gente ama. Mas em meio a idas e vindas a lojas de shoppings, é importante pensar também em economizar. Economizar, porque senão você rasga o bolso mais do que já está rasgado. Não é isso, Priscila Pires? Mais um final de ano chegou e já é tradição o corre-corre pelas ruas para garantir as compras de Natal e Ano Novo. Comprei tudo. Economizar, pesquisar, dar em loja aqui, loja ali, pronto. Estou comparando os preços, subi já, subi já, desci já. Esse ano as coisas aumentaram bastante, bastante mesmo. É certa aquela troca de presentes entre amigos, familiares e casais. Mas e o bolso? Seja para comprar presentes ou lembranças, tem algum segredo para evitar despesas? Primeira dica, façam a lista. É muito importante que você saiba exatamente aquilo que você vai comprar quando for na rua bater perna, para evitar que você gaste mais do que você pode naquele momento. Se você for usar cartão de crédito, lembre-se de antes de sair de casa, estabelecer qual o limite da parcela que cabe no seu bolso. Aquela empolgação nesse período é grande, seja para presentear ou até se dar um presente. Mas pode ser um gatilho ou uma armadilha. As despesas são muitas no final de ano, mas acredite, é possível economizar nas compras dessa época. Faça uma comparação de preços aí, fazendo pesquisas pela internet, antes de ir para a rua, porque com certeza você vai conseguir ter um argumento para poder, ó, bar ganhar o seu desconto com o vendedor. Mas, para o bombaiano, sempre tem um jeitinho. Se for uma vista, a gente pichincha, né? E aí, meu filho, conta de desconto aí para a gente. E compra coisa mais barata. É aquela história. O que vale é a intenção do presente. Quem não puder, dá um abraço, dá um beijo. Porque no fim do ano, como disse a economista Átila Lima, a gente gasta um bocado de grana. Tem o presente para um, tem o presente para outro, tem a sede de Natal. O peru está pela hora da morte, bota o frango assado, tira a pasta do arroz, faz uma boa farofa, tá? Com manteiga o que der, com ovo o que der e está de bom tamanho. A verdade é essa. Está tudo bem mais caro mesmo. E alguns empresários, lojistas, enfim, muitas pessoas que trabalham no comércio. Entretenimento também. Entretenimento também. Estão arrochando legal depois da pandemia. Estão querendo ganhar o que perderam na pandemia, arrochando no bolso da gente. Então, esse é irmão desse. Economize na hora de comprar o presente de Natal e economize também na hora da ceia. Peru é a tradição do Natal? É. Quem não tem peru, caça com o quê? Com frango ou galinha que está de bom tamanho. Não é não, seu Ricardo? Um arroz está bacana, uma farofa, uma salada e vamos embora. E vamos embora. Peru está 300, 400 reais. Quem é que pode? Pelo amor de Deus. Carne nem se fala. Então, a gente tem que andar à medida que o passo alcança como se fala.